Companhia Independente de Uruguai, 5! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Desfilando, as pessoas sobressam a organização de vida e o ator de estrada. Com o ator de condição de quem está na área de condição de jateiro, sob o portão do Capitão Belém, Tiago Lais. Com o ator de estrada. 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 Hoje, esse ano, foi pra valer Hoje, esse ano, foi pra valer Hoje, esse ano, foi pra valer Hoje, esse ano, foi pra valer